E aí galera, queria abrir esse vídeo deixando um salve aí pra galera da Wizard, meu trabalho lá, entendeu? Todo mundo é muito especial pra mim, mostrar aí pra mim com uma atitude nobre aí, um gesto de fraternidade, de amizade. Galera, amo muito vocês. Isso aí, vamos começar então. Fala galera, aqui é o HowBase, minha noção de hoje é chegar no ensaio. Olha o carinha que eu vou levar de volta lá pro Marquinhos, só que como eu sou um baixista pobre, eu tenho aqui de ônibus, então vamos lá, acompanha comigo aí. É isso aí, depois de quase meia hora chegou o busão. É brinques, não é isso não. Já tô no busão, o maior fato é que eu quase 40 minutos tô esperando, quando apareceu apareceu o posto. É isso aí cara, é foda ter que defender, mas não tem jeito, então tamo que esperar. O grupo baixista, quando tá começando, qualquer músico, muito arrisco e tal, mas especificamente o baixista e o papelista, muitas das vezes tem que receber um ônibus pra poder, se locomover, né? Cara, só quem já passou por isso, ou tá passando ali, sabe que a chatice que é, você quer cantar muita coisa. Deus me tirou, eu é igual esse rapaz aqui, esse desgraçado, maconheiro, e ainda fica rindo, rindo pra Deus. E aí motor, primeiro ponto, separa essa porra aí. Um, dois, tô contando. Eu tô filmando, roda. Eu tô filmando, eu tô filmando com a gente. Eu tô filmando. Cri, 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 cri. E a outra parte é a roleta. Gente, é impressionante. Eu pego ônibus da Paula, pra trabalhar, fico agarrada na roleta. Mano, foda passar na roleta aqui. Eu já tenho uma técnica especial, eu pego pela alça do baixo, levanto o laudão no alto e atravesso. Aí não tem problema, ninguém muda desse jeito Mas a gente já não pode fazer isso Já tem que ir por trás Deixar a parada toda lá Depois entrar pela frente, pegar a passagem Tudo mais E agora estou a caminho do ensaio Galera que não conhece Eu vou passar agora pelo Lago de Javari Olha só Então, dá pra ver nada porque está de noite E meu celular tem uma câmera muito bosta Trolei Acabei de sair do busão agora Estou andando em direção ao estúdio Caralho Olha pra cá cachorro Olha, olha Não sei se vocês conseguiram perceber no vídeo Mas esse cachorro tem um olho claro e outro escuro Que foda Parece até o gato do Paulo Lira Aí mané Tá um friozinho Meio doido aqui Mas É isso aí Outra coisa que Quem pega ônibus com instrumento Passa No frio da porra às vezes E na minha cidade É muito frio Olha o sapo aí Salve pro canal Roubei seu sapo Não Legal que meu celular não tem flash Então agora estou andando numa rua Escura Eu estou andando aqui à toa mesmo Vou mandar um salve aí pra galera Que está acompanhando meu canal Se você já é inscrito Um salve pra você Se você ainda não é inscrito Se inscreva Clica no botão vermelho E galera Vou ter que dedicar esse vídeo também Ao vídeo que me comoveu A Rebeca me mostrou um vídeo Do irmão dela Ele está fazendo um agradecimento A 30 inscritos Vou deixar um trechinho do vídeo Correndo pra vocês verem Bom galera O que eu queria falar pra vocês É que Muito obrigado Valeu gente Muito obrigado Bom galera Voltando ao assunto Gente O que eu queria falar É muito obrigado A quem me apoiou até agora Porque gente A gente já está com 33 inscritos Muito obrigado A quem me apoiou até agora Muito obrigado mesmo Porque a gente chegou a 33 inscritos Isso é muito importante pra mim E só pra vocês saberem Eu estou segurando aqui o choro Eu não estou chorando Porque eu estou segurando Mas galera Muito obrigado A quem me apoiou até agora Então eu queria dedicar Esse vídeo também Pra que vocês visitem o canal dele Entendeu Já está começando no YouTube Assim como eu Ele agora já está com 80 e poucos inscritos Não está mais com 30 Pô Fortalece o moleque aí Vamos ajudar o moleque a crescer E aí eu também Entendeu Porque Já estou com 23 inscritos Entendeu Querendo alcançar os 300 Eu só consigo com a sua ajuda Você que está vendo esse vídeo agora Compartilhe aí Mostra pra todos os seus amigos Deixe seu like Mais uma vez se inscreva É isso aí Já estou chegando Cheguei no estúdio agora Vou bater essa porra aqui Alô Oi Alguém me ouvindo aí Salve para o canal Robins aí A cara do Mike Oh no Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí